Ah, Nicole Balls, modelo, atriz, digital influência, tem mais de 6 milhões de seguidores. É brincadeira, meu. Foi a poliquete mais querida e popular, segundo o Paim, que escreveu o texto. É, arroba Nicole Balls, no Instagram, no TikTok, eu, Nicole Balls. Seja bem-vinda, Nicole Balls. Oi, pessoal. Ai, que tudo. Ai, que tudo. Saudade de vocês. Saudade de Mílio. Saudade. Saudade. Sem gracinha. É, viu, Alba? Sem gracinha. Eu lembro. Deixa eu perguntar, como é que tá tua mãe, a Dona Vera? Tá boa? Tá bem, graças a Deus, Emílio. Tá bem, gente boa ela, né? Gente boa, a Dona Vera. Conheci a Dona... Dona Vera. Você conheceu? Não conheci. Eu conheci. Eu conheci a Dona Vera. A Dona Vera teve uma vez com a Nicole. E vou dizer pra você, a Nicole é uma das pessoas mais bacanas. Ela é, né? Que já passaram pelo pânico. Autêntica. Autêntica. Minha lá de Londrina. Eu lembro da primeira vez que ela veio aqui na rádio, que parou, né? Parou. Ela tava com o vestido vermelho, parou a rádio. Aí ela sentou que a gente riu, se divertiu lá, trocou uma ideia, né, Nicole? Faz tempo isso aí, né? Faz. Faz alguns anos, né, Emílio? Agora? Mas eu sou muito grata a vocês por ter me dado a primeira oportunidade. Graças a vocês. Hoje eu tô aí, continuo trabalhando. Foi a primeira vez a me dar a oportunidade. Você tem que agradecer a você mesmo, o seu talento, o seu esforço, o que você fez. Aliás, outro dia, eu tava aqui, que eu faço academia aqui embaixo, aqui no prédio, né? Na Blue Fit, garoto Blue Fit. Aí eu tava lá, né, fazendo a ginástica, aquela coisa. Aí chegou um cara bonitão. Oi, Emílio, tudo bem? Eu olhei e falei, opa, beleza. Falei assim, sou marido da Nicole. Era o seu marido aí. Ah, por isso eu tô achando de boi. Tá treinando. Por isso eu tô achando de boi. Ele falou, foi todo um bobo que te encontrou na academia. É, bonitão, bonitão ele. Quarenta de cada lado no supino. Hã? Ele é bonito, ele é bonzinho também. Mas você tá feliz com ele? Você manda em homem, né, Nicole? Tô em paz, graças a Deus. Mas você sempre manda, né, nos caras? Hã? Você manda, não manda? É tudo pau mandado, não é? Manda e vai embora, ela até gostou. Não é? Cartão vermelho. Se não obedece... É nada, não manda. Ô, Nicole. Os dois mandam. Não, você manda. Não, tem que obedecer. É mais fácil, uma pergunta, uma questão. Nesta quarentena, você aguentou o relacionamento? Muita gente se separando. Tá fácil com aguentar o relacionamento? Vocês estão topzera no amor? Nossa, tá bom, porque a gente precisava desse tempo pra gente. A gente quase não tem tempo pra ficar junto, então eu tô aproveitando a quarentena pra namorar um pouco. Ó, que gostoso. É, mas enche o saco, viu, Nicole? Dura. Daqui a pouco vai encher o saco. Você casou. Ou esvazia, né? Ou esvazia. Não, não, não. Não dá. Ou foi uma boa piada. Ou enche ou esvazia. Ou enche ou esvazia o saco. Não, enjoa, enjoa. Mas enjoa de um jeito. Enjoa. Você sabe que o casamento, o casamento é o túmulo da diversão. Quando você quiser... Como assim? Pessoal que tá pensando em casar, vai no cemitério, antes de casar, senta, olha um túmulo. Aquilo é o casamento. Pra se divertir. Ai, Emílio. Enjoa. Você vai enjoar, é uma questão de tempo. Mas ele é bonitão. Parece o Superman, ó. É, parece o Superman. O Emílio tem que passar a receita pra gente, que o casamento do Emílio faz tantos anos. Ah, tá uma loucura. É bonita no Face. Puta, tá lindo no Facebook. No Instagram. No Instagram tá legal. Tá, permuta de azeite. Ô, Nicole. Deixa eu perguntar pra você. E você, eu vi você na televisão outro dia. Ela tá fazendo, atriz, né? Participando de várias séries lá. Eu fiz a Samanta na Netflix. Fiz uma participação. Boa. E você, Dani? O seu bebê? Ah, meu bebê tá ótimo. Desculpa a intimidade, você me desconcertou. Tem uma amizade, né? Com a Nicole. Ô, Nicole. Nicole, eu vi você falando dessa fazenda aí, né? Você deu vários spoilers lá pro Léo Dias. Falou quanto que ganhava. Quem que você acha que vai levar essa fazenda? E tem alguém que você não consegue olhar na face, que está lá presente? Eu acho a Mirella muito forte. Acho que a Mirella tá indo muito bem, né? Tô gostando da participação dela. Jojo também tá bem. Você falou uma coisa. Pode falar, desculpa. Eu acho que a Jojo tá protagonizando. Mas a Mirella, eu acho que tá muito bem. Eu acho que ela é bem doce. Eu acho que agrada bastante as pessoas. É. Eu tava vendo você falando da parte comportamental. É difícil se ambientar na fazenda. Quanto tempo demora pra você ficar lá e sentir o clima assim que você não ficar louco? Foi um mês pra você? Quanto tempo você demorou pra você? É um mês, Dani. Um mês. Primeiro mês é o mais difícil. É o mês de adaptação. É o mês que as pessoas não estão acostumadas a ser votadas. E aí, você viu ontem que a mina surtou, né? Teve um surto lá, né? Eu não vi. O que aconteceu? A menina levou quase todos os votos dos meninos, a raiz, eu acho. É. E ela ficou chateada. Ela não digeriu aquilo. E aí, acho que ela teve uma crise. Jogou água no biel. Teve uma confusão. Ela ficou bem abalada, bem mal. Ô, Nicole, e essa questão de participar da Fazenda, né? Que você falou que a pessoa surta, né? É que às vezes você tem que render alguma coisa pra você ter uma visibilidade, pra você ter alguma coisa pra não sair, né? E às vezes não dá uma bugada aí, você tem que render um negócio e ao mesmo tempo você pode se perder num personagem que você criou. Tem essa pilha? Tem algumas pessoas que entram paradas pra fazer um personagem, eu acho. Mas acho que esse negócio de personagem, uma hora a máscara cai. Eu acho que não dá pra ficar um personagem 90 dias. É muito tempo pra carregar isso. Eu acho que as pessoas entram preparadas, acho que com coach, com psicólogos. Mas eu acho que manter um personagem eu acho muito difícil. Acho que ninguém consegue, não. É, mas você é uma pessoa autêntica, né, Nicole? Você sempre foi você, assim, fora do ar, porque a gente trabalhou e tal. Você sempre foi essa pessoa, você sempre teve esse seu jeito, né? Não muda se tem câmera ligada, câmera desligada. Você é uma pessoa que você é autêntica mesmo. E você ganhou um reality agora, né? E você tá com uma casa grande lá. Eu vi outro dia. Sítio, né? Na internet. É verdade. É um sítio. O que que é? Você foi pro rancho? É, fui pra fazenda e aguçou minha vontade de ter um sítio. Eu queria ter um lugar que tivesse pés de fruta, as árvores, essas coisas. E onde eu pudesse ter meus animaizinhos. E aí, com o prêmio do Power, eu comprei o sítio. E agora tô fazendo uma reforma, já tá quase terminando, graças a Deus. Boa. E vai morar no sítio? Não, por enquanto não. Enquanto vou ficar na cidade. Às vezes eu tenho vontade. Eu tô vendo um sítio aqui em Gonçalves, mas eu vou plantar maconha. O que é isso? Vai liberar. Vai liberar. Fazenda de maconha. Não, você planta pra vender. Mas vai liberar aqui. Vai liberar. Dá dinheiro. Canabidiol. Porra, maconha. Não é pedido. Canabidiol. Corrência do Beira Mara. Canabidiol. Não, comprar uma fazenda. Maconha é tão baratinho. Dá dinheiro nada. Não, dá. É a planta. É orgânica, Delílio. É a planta que dá mais lucro. Maconha gourmet. Por hectare. Corrência do Beira Mara. Por falar em drogas. Não, mas vai liberar. É uma questão de tempo. A Califórnia já tem, né? A Califórnia já tem. Já tem o Canabidiol. Aqui no Rio vende igual alface. Não, mas é proibido. Você vai em cana se plantar. Tô falando que é um projeto para o futuro. Você não vai querer morar no sítio? Sem ninguém encher o saco? Eu vou. Eu vou. É bom. É. É bom. Eu tô plantando mandioca. Mandioca. Ela faz de tarde, né? É bom horário para plantar. Que hora você planta? E, Nicole? Porra, tô com saudade de você. Você tá muito famosa. Tá. Você virou diva, sabe? Pera aí, deixa ela falar. Já foi a época da fama no pane. Não, mas que fama. Fama você tem agora, porra. Tá no Netflix, todo lugar. A famosa contava no líder de audiência na RedeTV. Aí sim, aí o bicho pegava. Ah lá. RedeTV. Agora, coitada. Não, você tá agora, você tem que... Não, você tá bem. Você tá linda. Querendo. Você tá linda. Obrigado. Não, não vem que você... Essa coisa não acordou. Faz uma pergunta decente aí, pra Nicole. Não, eu quero... Sem ler. A gente tá falando... Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que eu fico feliz. Eu fico feliz. Porque, porra, são... Essa menina, cara. Porra, ela era novinha. Sim. Lá de Londrina. Tinha um sonho. O que ela tá fazendo. Tá realizando o sonho. Você pega lá os VTs. Aquele VT que ela tinha. Sim. É um clássico. Fez jornalismo. Fez não sei o quê. Ele falou, porra, eu tenho esse objetivo. E é legal ter essas pessoas que passam na vida da gente. E a pessoa, hoje em dia... Ela é raiz, não é Nutella. É. Eu lembro das Churupitas Farm. Eu fico muito feliz em ver... Churupitas? Em ver a Nicole aí, linda, fazendo sucesso. Muito feliz, pô. Não perdeu. Não perdeu. Não subiu no salto. Até a mesma pessoa. E aí, posso fazer a pergunta, então? Pode fazer. Porque a gente tava falando da Fazenda. E eu queria saber, de todos esses participantes, se você olhou e falou assim... Puta, se eu tivesse na casa com esse maluco... Ia quebrar pau. É, isso aí. Se eu tivesse... Ainda não. Acho que tá muito cedo ainda. Mas e essa turma que fala assim... Ai, eu amo todo mundo. Você faz essa linha? Você acha que essa turma aí... É... É só pra mostrar que é uma boa pessoa? Falar... Ai, eu não voto em você nunca, amiga. É, esse negócio que vai com a cara de todo mundo é... Não existe, não. Todo mundo, logo de cara, já tem alguém que você... É normal na vida que você não vai amar todo mundo, assim, de cara. Você tem que conhecer. É com o tempo que as pessoas constroem o carinho, o respeito, o amor. Não é assim. E você acha que essa edição da Fazenda vai ser a grande passação de pano pra retomada da carreira de Biel? Que interrogação, meu Deus! Eu acho que é uma chance, né, pra ele. É uma chance. Mas eu acho que ele tá indo bem, não tá, não? Eu acho que tá. Não é muito cedo pra falar ainda. E eu encerro aqui minhas três questões, uma atrás da outra. Vai lá, Emília, com você. Não tem mais papo, né, Gordão? Você quer que eu continue? Lógico. Não, não. De pertinho com o golinho. Tudo bem, então eu continuo aqui. Tem uma coisa que cria grandes vilões de reality também, que é a combinação de votos. Isso eu acho que pode causar vilões ali dentro. Essa combinação de votos, o público não aceita muito isso. Eu acho que não é bacana, não, isso. E você acha que aquelas pessoas consideradas plantas, que ali não tem um protagonismo, você acha que isso é uma das opções pra seguir longe no reality? Fica ali quietinha, ninguém nota a presença. Quando vê, a pessoa tá lá na final? Eu já vi bastante planta chegar na final, viu? Não pega nem uma roça quando vê chegar na final, mas eu não acho que consegue chegar na final, mas eu não acho que consiga vencer o programa assim, talvez não. Entendi. Eu tô percebendo também duas pessoas ali também forçando fazer uma linha romance. A Marquezine lá? É, percebendo isso daí. Ela tá forçando com o Mariano ali, né? Ela tá querendo forçar com o Mariano, o Mariano tá só ali, não querendo queimar largado. Mas acho que é uma coisa meio combinada fora da casa. Tô sentindo alguma coisa já combinada antes, eu acho. Tá muita forçação, não tá muito natural, acho. Mas você não acha que o Mariano tá segurando a linha ali, tá segurando pra não queimar a largada antes do tempo, né? Porque a menina tá... Que menina. Eu desespero. A menina que parece a Marquezine, não sei quem que é. É a Marquezine da Record. A Marquezine da Record. É. É isso, pessoal do Twitter aqui. Você não acha que ele tá segurando? Eu acho que eles conversaram antes de entrar na casa. Eu acho que tá bem estranho ali. Tem pessoas que vêem a lista antes dos participantes e combinam algumas coisinhas antes. Mas eu ali, assim, eu tô sentindo um pouquinho disso, sabe? É difícil. E a Carla Prata também, que é ex do Mariano, falou que tá vendo ele atuar bastante. Então me deixa um pouco mais em dúvida. Ela já é craque, né? Você vem em reality show. O Big Brother pegou influenciador digital, né? Você já fez Fazenda, Power Couple. Você iria pro Big Brother também se te chamasse agora nessa próxima edição que eles já vão bolar agora? Ah, eu iria. Eu gosto, né? Eu adoro. Você igual ali rinde o bloco, mano. Ah, eu digo. Lá não chega boleto pra pagar, não tem conta pra pagar. Você recebe. Ainda concorre a quase 2 milhões. Olha, pra academia. Toda hora chega um boleto. Toda hora chega um boleto. Aqui não tem pra onde correr esse boleto. Academia grátis. É difícil pagar um boleto. É verdade. Pô, eu queria... Lá não precisa... Você não precisa ir no mercado. Não tem boleto. É. Open Bar. Pô, Nicole, você tá um espetáculo, hein? Puta, parabéns. Você tá linda. Obrigada. Obrigado. Você também tá magrinho, hein, meu? Ah, eu tô fudido. Eu tô fudido. Eu tô fudido. O que que é? Tá amado, tá bem, ó. O que que quer dar recado? Um recado pro Daniel? Você quer dar um recado pro Daniel, é isso? Quem? O Delari? Hã? Fala da tchau. Gente, o Lucas. Vamos falar do Lucas. Vamos, o Lucas. Vamos, pra terminar. O Luquinha Selfie. O que que você tá achando da participação? Você acha que ele sai cedo ou você acha que ele vai embora? O Selfie. Ele sai de noite. Eu gosto dele. Ele começou esse... Ele é bom. Vai pra frente, eu acho. Vai pra frente, pra trás. O Selfie começou com a gente como produtor, esforçadíssimo, mas não tem... Trabalhava muito ele. Porra, moleque, gente, pô, começou a trabalhar no Pânico, molequinho. O Delari só tá ao contrário. Hoje é apresentador, mas é esforçado. Ele não tem esse brilho que uma bolsa tem. Aí, ó, tá aí ele. A carinha dele, entendeu? Ele é indivíduo. Ah, eu tô na torcida por ele também. Ele é muito querido. A gente chamava ele de Mr. Bean, né? Era Mr. Bean mesmo. Molequinha. Ele sempre foi tão querido, tão bonzinho com a gente. Mas precisa ter esse brilho que você tem, Nicole Balls. Isso aí é pra você, pra poucos. Chega e para. Chega e para. Mas quando ele bebe, ele pega o brilho rapidinho. É verdade. Porque ele subiu em cima da chaleira lá do fogão. Putz, uma vida, assim. É igual o Delari, então. Eu vou torcer pra ele. Tem uma paniquete lá também. Narizinho. É, mas ninguém nem lembra, né? Você tá torcendo. Pra quem você tá torcendo? Não, não lembro. Você lembra? Eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu não lembrava. Falei, quem é? Não, foi paniquete. Falei, pô, não lembro. Eu lembro das tops. Essa daí é a seleção number one. Ô, Balls. Aí, ó. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Eu não lembrava. Muito Botox. Eu não convivi com ela, mas ela vai ser boazinha também. É boazinha? Tem chance? Eu não sei, assim. Não, não chega. Chico Barney fala que não chega. Chico Barney pisou. Pisou. Peidou na tanga. Peidou na farol. Ô, Balls. Obrigado, hein? Oi, Nhi. Obrigado. Eu que agradeço. Saudade de vocês. Qualquer hora, depois que você passa a pandemia, querem aí. Vem. Puta, quando você quiser. Quando você quiser. Beijo pra Anny. Beijo pra todo mundo. Pô, você também. Um beijo aí pro maridão. Tá? Boa sorte pra você. Saudade. Obrigada por tudo que você faz por mim. Obrigada. Obrigada. Valeu. Nicole Balls, diretamente. Chico. Linda, hein? Que mulher linda. Muito legal. Muito legal.